Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay muito pedida, que é a Kalista Top Lane, pra quem não sabe, Kalista é uma campinha extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês a partida com ela aqui no top contra uma Riven, tá, mano? Kalista, pra quem não sabe, é uma campinha focada em dano físico, tá? E também em ADC, rapaziada Porém, nós vamos fazer a Kalista Top, tá bom, mano? Que é meio tanque aí, fazendo alguns itens de vida, tá? E também de ganhar tamanho, beleza? Então bora que bora pra essa partida Mas tá tranquilo, não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa aí o seu like É muito importante o like de vocês, para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos E é claro, galera, pra continuar trazendo conteúdo de LoL atualizado e diário pra vocês aqui no canal, certo? Então bora que bora, a Lilia esqueceu de comprar o item, rapaziada Então ela teve que voltar, né, rapaziada? Mas tá tranquilo, porque o adversário não vai saber disso, né? Vamos torcer pra que dê tudo certo nesse jogo, ok? Vamos que vamos, vamos tentar farmar bem esse early game, então vamos contra uma Riven A Riven perde pra gente se a gente jogar bem Tranquilo Solei batendo parado porque eu tenho Ignite, então tipo assim, rapaziada, aquele negócio, né? É na base do dano, filho Quem começa a bater, ganha luta, né? Quem bate primeiro, ganha troca, mano Bora que bora Beleza, vamos recuar aqui, pegamos já a primeira kill muito bom O cara jogou muito mal também, mano O cara jogou muito mal Meti o kite parado, rapaziada Vamos que vamos Rapaz, deu um daninho já Calista topa a estratégia bem louca, rapaziada Não vale a pena fazer em rank de ok Mas Você pode acabar utilizando, viu, rapaziada Porque Se o cara não souber te dar a win na hora certa Dá pra você ganhar o jogo, tá ligado? Vamos que vamos Ai, droga Tá bom Ela jogou bem, ela flechou e me stunou e me matou Tá bom Forte item, sempre vai fazer dano, tá ligado? Dano, 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 dano Não faz bota agora Porque, tipo assim, rapaziada Se o cara grudar na gente, não tem o que fazer, mano Mas por ter de ter dano pra poder burstar o cara, tá ligado? Boa, Greivão, matou Boa Bom Double kill bot Tá jogando contra o Zer lindamente Tranquilo Beleza, mano Ok O cara gastou flash A gente tem que jogar bem pra não dar muito recurso pra Riven, rapaziada Tanto na questão do farm Tanto na questão do dano, mano Ok Vai só farmando de boa Não esqueça, é claro Se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o seu like É muito importante E não esqueça Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? É muito importante a sua inscrição, galera Por quê, mano? Aqui eu posto vídeo todos os dias Todo dia, sem exceção, galera Tem vídeo novo, vídeo especial E a sua inscrição é muito importante Para que você não perca aí esses vídeos, tá bom? E o segundo motivo pra você escrever É pra que você ganhe, rapaziada Codiguinho, tá? Mano, como assim codiguinho? Pra quem não sabe Todos os meses, rapaziada Eu dropo alguns códigos De RP para os inscritos Esses códigos eu dropo aí através Dos comentários e da aba comunidade Então se você quiser receber esses codiguinhos aí, rapaziada De RP, tá bom? Ok E participar, rapaziada Basta você se inscrever no canal E ativar o sininho Porque é muito importante você ativar o sininho Pois Se não Você Acaba não sendo notificado Quando eu postar, tá? E você perde pra outra pessoa Que às vezes não é inscrita no canal E a ideia É soltar pra quem é inscrito Então, mano Se você não é inscrito Se inscreva E ative o sininho Que é muito importante Chegou o ganho aqui do café Obrigado Obrigado, mãe O ganho que são monstros Do café é monstruoso E bora que bora, rapaziada Lembrando que esse vídeo é patrocinado Pra Nexus Gamer Cadeira Gamer de qualidade Que o preço cabe no seu bolso É na Nexus Gamer Link na descrição Agora, por que você não tá usando a cadeira, mano? Por que, rapaziada? Acabei de sair do banho Tô todo molhado Então, pra não estragar a minha cadeira, né, rapaziada Eu estou aqui sentado na outra Até o meu corpo secar, né, mano? Por que? Estou todo molhado Molhadinho Ah, bora que bora, rapaziada Não vou sentar na cadeira molhado, né? Vamos que vamos, família Tô na cadeira antiga aqui, rapaziada Pra não estragar a minha cadeira Nexus Gamer lindamente, né, mano? Bora que bora Vamos farmar de boa Opa Caetano Vai, Caetano Dei um bom dano já Ela pegou Fiquei comigo Achei que ela ia só vir, mano Boa Boa, dá pra matar ela já, já É só chamar Espera a linha vir, mano Que não mata esse cara, velho Boa Matamos ela Sem ter que gastar nada Tá suave Muito bom Perfeito, rapaziada As skills da cara estão em cima A passiva dela é basicamente Esse saltinho dela Que ela dá com ela dar um to-ataque Que ajuda você a caetar melhor Tá ligado? Então é bem de boa O quezinho dela é uma lança Que causa dano Se furar o alvo Ela atravessa, tá? Pegando em quem tá atrás Ok Beleza O Wzinho dela é o olho, tá? O olho do Oco Que você vai botar um olho Que vai sair olhando pra floresta Protegindo seu time, tá ligado? E o Ezinho Você puxa as garras A lança que tá no cara Quando você taca a lança Gruda no cara Se você apertar o E Você puxa ela causando dano, tá ligado? E a ult Você vai atacar o chamado do destino Vai empurrar o cara no alvo, tá ligado? Porra não Vai chamar o cara pro seu coração E o cara pode tanto pular no adversário Quanto pular pra longe, beleza? Já coloca nos comentários Bem aqui do Café Monstro Boa Bora que bora First item vai ser, rapaziada O Arca e Escudo mesmo Depois a gente vai fazer o Cutelo, tá? E Coração Congelado, mano Ou a gente faz o Cutelo e dança Tá ligado? Que é um pouco Um pouco de redundância É a Riven porque eu vi ela pulando Não é o Viego, cara Trolei Me ajudou, véi? A Riven se afastou pra me ajudar, véi? Foi humilde? Entendi nada agora Mas tá bom Acho que a Riven achou que eu ia flechar Ela pulou pra tentar me matar Só que eu não flecho não, mano Eu bato parado, rapaziada Por isso que eu não fiz nenhum item de Kite Eu fiz tudo dano, tá ligado? Que é pra bater parado e dar dano, mano Entendeu? Que é pra puxar lance e matar o cara Porque eu não sou muito bom de Kite de Kalista Faz tempo que eu não jogo, rapaziada De Kalista Então Eu vou apostar no dano mesmo Tá ligado? Tem um parceiro meu que era Amém, Kalista Que ele falou isso, cara Muita idiota de Kalista Tem esse Eu fico querendo kaitar Senão que às vezes é só bater parada Que você mata o cara Se você tem dano pra matar Tá ligado? Ela tem flecha Mas não vai vir, não Tá Bota o olho do oco pra buscar Bebe o café abençoado Amém Café é bom da gota Da gota serena Boa Café é bom demais, véi Boa Bora, rapaziada Pra cima desse cara Tão bem Ela tá sem flecha Tão tipo assim Bom demais Deixa eu fazer o corta-cura Melhor ainda TF Graves Já tá Ok Boa Acabei ksando aqui Porque, mano Tá ligado, né rapaziada A gente quer pegar recurso, né Então Tem um kszinho, infelizmente Mas o time também O time também ajudando, cara Então tá bom Eu vou carregar mesmo Então, body que body Assim que eu pegar essa torre Já vou tentar pegar a arau Tá ligado? Porque ainda dá uma cabeçada E pega A barricada Hum, joguei mal Meu flash foi ruim Eu tava atelando o bot E eu não vi a Riven Flechando nas minhas costas Tá ligado? Flechando não Aparecendo nas minhas costas E acabei morrendo por isso, véi Mas tá sucesso Agora a gente tá muito forte Porque a gente tem arco escuro Então ela vai curar muito Curar muito, curar muito, curar muito, mano E é um shoot enorme Então tá bem suave, mano Cara, eu não vi ela nas minhas costas Porra Meu flash foi muito ruim, cara Eu flechei e não saí Tá ligado? Pra longe dela Não afastei Era um pulo Um flash e um Q E eu ia pra muito longe Tá bom Acabei vacilando, rapaz Errou o meu O que me preocupa É que essa mira tá forte Essa mira é muito quebrada, rapaziada Quebrada, quebrada, quebrada Olha Boa Tem um azir lá, rapaz Então é meio meme, tá ligado? Tipo, o mid dos caras Tipo, tá muito suave o jogo, mano Boa Manda o olho do Oco E lá vira e fica pra gente Se a gente tem adversário A gente vai Tá fazendo um espetinho de aral Dá até uma tripofobia Ver isso aqui Vou soltar top, mano Pegar o force brick, mano Boa Consegui matar a Riven, rapaziada Utilizando aí o kite, né Como eu consegui agora fazer o EQ Eu consegui me afastar bastante dela, mano Boa Soltar o aralto logo Pegar essa torre O force brick vale muito É muito importante pra gente Já não tentei que ela gastou aquela hora Botar o olho do Oco Pra ir verificar Beleza Tá bom Rollo dive Agora eu vou fazer um item de vida, mano Calma aí Eu acho que eu vou fazer, rapaziada Na verdade Cutela é o melhor item pra gente Nessa situação Começa com dano Depois eu mando ele, tá E coração congelado também é bom Porque eles estão praticamente fodidos Só tem o Azir lá O Azir demora Pra começar a dar dano, né Não é aquele mago de responsa, né Aqui 4 bot, cara E agora, cara E agora, cara Nice Demos um double kill muito bom agora Teve que tá puto por causa da farm Mas eu tenho que puxar, cara Não tenho o que fazer, tá ligado Boa Eu vou matar ela, não Tá bom Acho que eu não É, foi pra ela aqui, ó Tá bom Eu ia falar que eu não ia tomar neutra Por causa que o cara Porque o cara não tem, é Não tinha me batido Mas bateu sim É foda Eu ia falar pra vocês Que eu não ia bater na Hell Porque ela ia sobreviver Tá ligado? Mas eu acabei batendo, né Infelizmente Tá bom É, quando a Karisa tá com muita attack speed, rapaziada Vai ficar bem ruim encontrar o pulo dela Pula muito Parece uma perereca, tá ligado Vai ficar bem difícil, mano Boa, rapaziada Karisa Cup Eu gosto bastante de jogar Antigamente eu jogava com ela Usando malho congelado Só que tiraram o malho congelado do jogo, né Agora é o coração É o Agora é a manopla do raio de gelo Que é o malho, né O que você fez, Tef? Tef jogou mal, hein Ele errou tudo, velho Tipo assim, ele errou tudo que ele podia errar, velho Tô bem forte Isso aqui agora tem que tentar matar a Riven Tentar não Tem que matar a Riven, né, mano Botar o olho do oco pra proteger a floresta Morre, cara Meu Deus do céu, velho Cara, é muito ruim jogar contra a Riven, rapaziada Bom demais Tá bom Pegamos aí uma kill Um neutro, né Valioso Fazer o cutelo agora Depois que eu fizer o cutelo Eu vou fazer Acho que eu vou fazer o rei destruído É muito importante, rapaziada Tem muito campeão com vida lá Ah, pior que nem É campeão sem vida Também tem vida, né Então é foda Tá bom Tá tranquilo Acho que eu vou fazer um handwin também Dano eu já tenho, né, mano Mandar um handwinzão Não tem dano lá Não, surrender não, pô FF não, pô FF não, time FF não, pô Vamos jogar, mano Jogar, velho Porra Ai Nossa, não consegui clicar Nossa, dei dano Dei dano Cara, deu pulo pra frente, cara Pulei pra direção errada, rapaziada Fiz caca Pulei pro lado errado Cara, era quadra que o meu, rapaziada Que eu fiz merda Eu pulei na direção errada, velho Joguei mal Tá bom Boa, Lilia Boa Cara, o que eu fiz, rapaziada Fiz caca, hein Eu pulei nos caras sem querer, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lutar Vamos lutar Nossa, TF Kill Nossa Você mata, TF Você mata Esse boneco é horrível Quando Quando perde a Perde o Aquele negócio lá O Pós-choque Jogou muito, velho Nossa, TF é bom, mano Boa, faz o drag Faz o drag Tem que ir lá Tem que ir lá ajudar Tem que ir lá ajudar Tem que ir lá ajudar Boa Boa Ai, meu Deus do céu Mano, faz drag Time Meu Deus Cara Ô, rapaziada Tô num time muito troll Pô E aí, cara Por que não fez drag Família Pô, também é útil Azir, mano Pô, é que jogar de Kalista É muito bom e ruim Porque ela é um campeão forte Só que, mano É um jogo muito, sabe Sufocante Tipo assim Porque É no detalhe Essa mira não vai morrer Morreu, cara Deu bom demais, mano Nossa, deu muito bom, cara Nossa Que bom, que bom, que bom Boa Boa Deixa eu ligar o chat Nossa, achei que ela ia rodar E ia matar todo mundo Só que ela não tava estacada Tá ligado É que a Samira tem um skill Lásque-se Azir, boa, mano A Samira tem um skill Vem dois comigo Solo Baron Boa Não ganhei esse jogo, cara Tô forte demais É que é foda, rapaziada Azir me ferra, mano Não só Azir Mas vários campeões Tá ligado De lá Boa Tô muito tanque, cara Que é isso Tô muito tanque, cara Eu tô muito tanque, família Fiquei batendo parado Tancando, tá ligado É a cara já tá tanque, mano Bora Mano, tô muito tanque, rapaziada Que é isso, pô Eu não achei que ia tancar tanto, não Tô tancando mais do que eu imaginava, velho Smite sou eu Bora Boa Eu estou muito tanque, velho Agora deixa eu ver como que é o build deles Só D Fazer mais um item de armadura Tá suave Agora eu vou fazer o... Dança da morte Pô, acabou pros caras Mano, vou começar com a armadura Tostão Eu quero vir me matar, rapaziada Tô mal caipo Virei um mal caipo Tô muito tanque, família Tô muito tanque mesmo Tipo assim, acho que não tem como matar num V1 Mesmo que eu tome dano Vamos pro x1 carri, vem É, ela tem... É, ela também não tem corta É cura contra cura, mano Olho do oco na lateral Caetada Boa, rapaziada Botei a cara mesmo Face check, é um bolado Solamos ela na tranquilidade Sem dó nem piedade, mano Beleza Randwin deu slow nela Você viu, rapaziada Muito bom esse item, cara Bora Boa Boa, rapaziada Vamos levar um pouquinho dessa torre Tamo sem olho do oco pra proteger Mas tá suave O jogo não tá fácil Nós vimos que o jogo tava difícil, né, rapaziada É que a gente tá muito forte, mano Ainda bem, velho Boa Boa Aqui tem quantos ali? Tá todo mundo ali Só tem Azir e Samira miada Ok A Samira tá lá Só falta Azir A Azir tá lá também Dá tchau pra essa torre aqui, mano Tentaram matar a gente Tem um Randuin ainda Regaça a torre Regaça a torre, mano Regaça o Nibir, quer dizer Umалиado Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Suido Suido Destruiu Umوا Um 黨 Só ��고 Boa Boa, rapaziada Só fechar o game agora, mano Muito bom, rapaziada Calista tanque Tranquilo, tranquilo Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Nexus Gamer, rapaziada E bora que bora Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe seu like, se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença Pum, eu sou o Conrado Mito Manos, até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever Se esse vídeo bater, rapaziada Vai Mil likes, rapaziada Mil likes eu trago pra vocês Um, sei lá A Ash Top Tank, rapaziada O que vocês acham? Faz esse vídeo bater mil likes Se eu trago o Ash Top Tank Muito obrigado pela sua presença Mande pra um amigo esse vídeo, rapaziada Fala, olha o que esse cara fez de Calista, mano Eu sou o Conrado Mito Se inscrevam no canal, se não for inscrito Até o próximo vídeo e Tchau